Música Meus caros gamers, olha que momento mágico que estamos Estamos em um momento em que você pode ir na internet Comprar água de banho usada de uma cosplayer online E depois contrair herpes diretamente dela É realmente um momento mágico É um momento incrível A galera falava que em 2020 a gente ia ter carros voadores, robôs Aquele filme do Smith lá, o Eu Robôs, passava em 2022 E mostrava aquela cidade ser avançada Seres humanos iam dominar a Marte E olha só, não foi pra Marte, não tem robô Mas agora a gente pode comprar herpes da Belle Delphine Galera, nós já trouxemos um vídeo explicando Que história é essa de cosplayer, de criadora de conteúdo Que tava aí vendendo água de banho E cara, agora tá saindo a notícia Que essa água de banho tá trazendo herpes, velho, pra galera Você acredita em uma coisa dessas? Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central E agora é o White, a gente vai explicar essa história bizarra, né White? Mais uma lista de histórias bizarras que a gente tá trazendo na Central Sim, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar no card aqui em cima E também vou deixar no card algumas outras histórias bizarras que envolvem videogames Que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? E sobre essa história, Lion, assim, eu acho extremamente bizarra A gente vai explicar tudo, contar tudo pra vocês E depois a gente vai dar a nossa opinião Porque a gente tem uma opinião bem informada já sobre essa história toda Exato Mas antes, vocês já conhecem a Majestose Store? A Majestose é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos Olha só essa coleção de inverno Tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais A loja toda tá com frete gratuito Então checa o link na descrição pra conhecer a Majestose Store, beleza? Então, como vocês sabem, a gente falou no outro vídeo A gente tem a Belle Delphine Ela que é uma cosplayer Eu não sei o que ela faz da vida Mas basicamente ela fica tirando foto e gravando vídeo no Instagram Em que ela faz umas caras meio hentai, né? Fica abraçando polvo e fica comendo miojo cru Não sei, mano, ela é uma mina bizarra Mano, ela bota o polvo de estimação dela pra ouvir música O que dizer de uma mina dessas, tá ligado? Não tenho o que falar de uma mina dessas E aí a galera vai lá no Patreon dela e paga, tipo, milhares de dólares, tá ligado? Não sei porquê, eu não sei o que leva uma pessoa a pagar por isso É um nível de gado absurdo, mas tem gente pra tudo E aí o que acontece? Ela tinha feito uma zoeira que ela tinha criado um canal no Pornhub e tal Ela pensou, vou superar essa zoeira Vou criar um novo produto inovador E ela criou a água de banho usada da Gamer Girl Ela tá basicamente vendendo por 30 dólares um potinho de água do banho dela Dá pra ver no Instagram dela Ela, não sei, mano Ela coloca o potinho na bunda dela e deixa a água escorrer Mano, ela fica numa banheira, pega a água, tampa o botinho e vende por 30 dólares E a galera comprou O pior de tudo... Detalhe, ela cospe dentro Acho que esse detalhe é bem importante nesse vídeo Ela cospe, mano E o pior de tudo é que esgotou em horas, velho Esgotou esta caralha em horas Vocês têm problema Vocês têm problema Se você comprou isso, você tem problema, velho Aliás, vale lembrar, Leandro Que depois eu vi também um vídeo do Goulart Que ele também tá vendendo a água dele Então se você não viu ainda, vai lá no vídeo dele Dá pra comprar na descrição Ah, eu vou comprar agora Vou fazer um estoque aqui de água do Goulart Mano, na moral, velho Eu não sei porque as pessoas gastam dinheiro com isso Mas compraram Acabou o estoque dela Agora ela vai ter que produzir mais água de putão E mano, eu acho que Claro, foi uma história bizarra Todo mundo tava falando disso Um monte de youtuber também passou essa novidade pra vocês Mas cara, aí Depois de alguns dias, algumas horas após isso A galera começou a espalhar outra novidade na rede Que foi com esta imagem aqui Olha só, a gente tem uma imagem de um jornal E nele tá escrito Uma pessoa enviada para o hospital Após beber água de personalidade da internet Que foi utilizada no banho E aí a galera começou a falar sobre isso E depois que eles começaram a compartilhar essa imagem Começou que esse tweet aqui bombou Esse tweet do Bake Rises Dizendo que Mais de 50 pessoas reportaram contrair herpes Após beber a água usada de banho Da estrela do Instagram Bel Delfine E meu Tipo, começou a espalhar Tipo, fontes Até agora nada Só começaram a espalhar Fontes, juro por Deus Fontes, acredita em mim E aí E aí, mano Até falarem sobre essa ação de maneira séria A gente tinha 40 mil likes 15 mil retweets Um monte de comentário E começaram a espalhar essas fotos aqui A gente viu uma foto Da Bel Delfine E a gente viu que uma maravilhosa marca na boca dela Então A galera começou a compartilhar, tipo, loucamente Tipo, mano, quem comprou a água dela pegou herpes Mano, quem tá bebendo a água da mina pegou herpes E virou a moda, né? Será que ninguém pensou que isso pode ser uma rachadura do frio, talvez? Eu não sei, mano Eu não sei Ou quem sabe ela fez alguma coisa ali E se machucou na hora Não sei, enfim Mano, eu só sei que começaram a compartilhar essa notícia Começaram a zoar Virou um monte de meme falando da mina com herpes Da água de herpes E foi parar em sites de notícia, tá ligado? Sites compartilhando, falando, né? Mano, acho que teve até na CNN, velho Tavam compartilhando, né? Falando sobre esse medo E, cara, a gente foi dar uma pesquisada A gente foi dar uma olhada Em relação a isso E a gente tem que falar real Que depois de pesquisar a fundo A gente não encontrou nenhum jornal oficial A gente não encontrou nenhum caso legítimo Provado com fotos de alguém contrair herpes E, cara, White, você que é um biólogo Você pode falar melhor sobre isso Mas, tipo, não dá pra contrair herpes, assim De um produto, né? De uma água antiga Porque, vamos falar real Ela pegou a água do banho ali Mas até a água sair da casa dela Ir pros correios Se sair transportada e chegar no consumidor Vai demorar alguns dias O vírus da herpes não vai sobreviver até lá, vai? Exato, mano Tipo, a gente tá falando de um vírus De um organismo Que é muito simples Então, tipo, ele não dura nada, velho Mano, tem gente que fala Que o vírus dura, sei lá Segundos fora do corpo Do hospedeiro Então, tipo Como que ela ia, sei lá Tudo bem, ela cuspiu na água Ela cuspiu na água Aí ela fechou o potinho e enviou pra alguém Demorou, sei lá, 5, 6 dias Impossível Não tem como contrair herpes No máximo que pode ter acontecido Se acontecesse alguma coisa Se a água estivesse contaminada Com alguma outra coisa Aí é outros 500, né? Mas aí que tá a questão, White Você que é biólogo Me fala Ela estava numa água de banheira Tá ligado? Devia ter roupa Devia ter algumas coisas ali Essas coisas Além do organismo dela Não pode contrair alguma coisa na água? Sim, pode ter alguma bactéria na água Que contamine Pode ter lá Mano, ela tá passando no corpo dela Ela pode ter, sei lá, coliforme fecal, tá ligado? Não Então, é o que eu ia perguntar Ela tá colocando o potinho nessas imagens aqui Na bunda, velho Não pode sair algum... Não, pode, mano Mas é muito difícil, cara Tipo, assim Você recebe uma água dessa Você não vai beber nunca Porque vai ter alguma coisa ali Sempre vai ter Ela pode, sei lá, mano Ela tava, sei lá, usando sabonete Shampoo Pode ter shampoo ali também Vai comer shampoo Então pode ter um monte de coisa, mano Então eu nunca botaria na boca isso Jamais Mas herpes A questão da notícia herpes O vírus da herpes é impossível Não tem como Não tem como Então herpes Não, é fake news Daqui é zoeira É fake, total fake isso aqui, velho Mas, independente disso Água, se alguém beber essa água Ela pode contrair algum tipo de doença Algum tipo de problema Ah, lógico Não sei o que ela fez ali, né, mano Ela pode ter dado uma cagada antes Entrou na água Aí começou a limpar ali Depois encheu o potinho Aí é outros 500, né Aí pode dar problema Mas em questão de herpes, não Tá, então herpes não Mas nesse caso, por exemplo Que doenças que dá pra pegar Você chuta alguma Pelo menos alguns exemplos Ah, sei lá Aumentou que essa cazãozinha alimentar Assim, talvez Entendi De tomar água Então, galera Pelo menos a gente deixa claro uma coisa Mano, se você é algum tipo de gado Que comprou isso Ou que comprou um produto semelhante na internet Não beba Primeiramente Não beba esta caralha Não beba esta porra É... Mas, cara Herpes, então Fake news E, cara Quando você A gente até devia uns vídeos engraçados, né Em questão disso É, tipo Quando você para pra pesquisar Não tem fonte Não tem É, tipo É zoeira Isso daqui é um meme Tá, galera A gente pesquisou a fundo Tipo, é só um meme É uma zoeira Tanto a explicação científica Quanto fontes Zero E a real É que essa água Como você, né Falou, né White Só serve mesmo pra meme Porque muitos youtubers Fizeram vídeos extremamente engraçados Falando que beberam Sim, os caras foram lá no mercado Compraram, tipo Os potinhos igualzinhos Tá ligado? É Aí eles pegaram Foram na internet Pegaram o logo dela Imprimiram Colaram em cima do potinho Encheram com a água E trollaram Tipo, teve um cara Que fez um vídeo Fumando A água Tipo, o cara fez um vídeo Fumando, né Tipo, ficou bizarro E tinha um outro também Que tava bebendo Literal Mas é toda aquela coisa Ninguém tá bebendo A água literal dela, mano Porque Pra começar Que acabou rápido Então duvido Que esses caras foram lá E tiveram tempo de comprar E segundo Que tipo, mano O cara que comprou água De banho usada De cosplay Na Instagram Não vai ficar Gravando videozinho Tá ligado? Não é uma pessoa Ele vai fazer as coisas sentimentais Que ele quer fazer Como ela falou O cara não vai comprar Pra ficar mostrando pra galera Ele vai dizer Vou guardar aqui Porque só eu posso ter isso aqui É minha obra É ouro Isso aqui é ouro Vou guardar aqui Porque vale muito Eu acho que o mais bizarro Disso tudo É a repercussão, cara Ela tava lá de boas Falando 1, 2, 3 Vou vender água De banho usada Vendeu Todo mundo falou disso E agora tá virando um meme Falar que a água dela Dá herpes, cara Eu acho que você Desvendou o mistério É o meme Porque hoje em dia Fazer meme É a melhor coisa Você não lembra O meme Que tava rolando No Whatsapp Da minha califa? Mano, a galera Adora fazer meme Não importa o que seja Eles viram Essa oportunidade A mina tá vendendo água Aqui Vamos falar que Sei lá Ela tá passando herpes Beleza, pegou, velho Pegou É isso O pior é que os memes Se transformam num marketing gratuito Porque ela vai acabar ganhando com isso Ela vai ganhando mais seguidores Ela vai ganhar mais público Ela vai ganhar mais vendas Exato, até encorajo Encorajo todo mundo da central Compartilhar o pau genial Em todos os lugares Disseminem a palavra do pau genial Mano, a gente tem que continuar Com o pau genial Eu vou vender água de pau genial um dia Eu não sei como Eu não sei como Tu vai vender água passando pelo pau genial Entendeu? É, exato Que horror Que horror Mas, mano O pior é que No final Ela se deu muito bem com essa história toda É uma história absurda Uma história sem nexo Sem pé nem cabeça E que ela tá se dando super bem, cara Ela tá ganhando dinheiro com isso Ela tá ganhando mais seguidores E a gente tá ganhando um meme Então, cara, no final Quem que é o... Todo mundo saiu ganhando Quem que é o realgado aqui? Eu acho que o... Tá ligado? Quem que é o verdadeiro absurdo? Absurdo não é ela Não é ela que é louca, absurda, maluca É a gente, tá ligado? Que ainda consome isso, né? Eu não, né? Mas é a gente que ainda fala sobre esse assunto E ainda ri disso, cara É ri pra não chorar, velho Eu não entendo É umas notícias bizarras, velho É umas notícias bizarras Mas, na boa Se você gastou 120 conto Pra comprar água de streamer Vamos debater só uma coisa, né, White? Isso daqui também é sacanagem, né, velho Tipo Sei lá Você querer apoiar um criador de conteúdo É uma coisa Agora comprar água Usada de banho, velho Tipo Não, você podia comprar as fotos dela no Patreon, né? Seria melhor do que comprar água dela Convenhamos Sei lá, mano Essa notícia me dá um certo medo de Até onde vai Vai esses criadores de conteúdo Criando produtos bizarros Não, e até onde vai o nível dos fãs também, né? Pra comprar de fato, né? E compartilhar essas coisas Eu super imagino a gente fazendo Uma camiseta escrito Pau Genial Sei lá Com desenho da hora A galera comprando Andando na rua Indo pra faculdade Indo pro trabalho Mas você pode ter certeza A gente vai ter uma loja na central E vai ter uma camiseta Pau Genial A gente vai ter diversos memes, cara É a minha bola esquerda Meu ovo esquerdo A gente vai ter Exato A gente vai ter vários memes Pode apostar Mas, mano, é uma camiseta É uma coisa da hora Não é água de banho usada, cara Então Não, eu entendo Esse nível aqui É... Eu acho que ela fez mais pela zoeira Como foi também no site Adulto Então Foi mais pela zoeira Convenhamos Foi a zoeira E novamente É uma executiva Eu admiro ela ter enviado Para as pessoas É uma executiva nata É uma administradora de ideias É um gênio Ela teve um brainstorm ali Olha o que deu, velho Virou sucesso mundial Mano, a gente tinha que aprender com ela A gente tem que aprender com essa mina Mas, mano Todas essas notícias a site Agora a gente já sabe E deixou bem claro É fake news Tá? É um meme Não caiu nessa Mas, por favor Não bebam essa água, velho Se você tiver uma água semelhante a essa Não beba Não compre Não faça nada, velho Eu não bebo nem água da torneira, velho Então, mano Vai beber água Tipo Que outra pessoa Botou não sei aonde Trouxe para você Depois de dias Não faça isso, né É questão básica Mas Vai que Se nos Estados Unidos Estava tendo moda De ficar bebendo Ficar comendo Tide Pods Que é aquela Aqueles Aqueles sabonetes De máquina de lavar roupa Lembra daquela moda? Sim Então Vendo aquilo lá Porque, não sei Porque retardadismo Eu não duvido também Que tem um monte de gente Bebendo essa porra dessa água Também Para eu chamar a atenção Então, por favor Não façam isso, velho Cuidando a sua saúde Não façam uma bizarrice dessas E, por favor Coloca a mão na consciência Antes de De dar dinheiro Para uma pessoa dessas Beleza? Mas, enfim Qual que é a sua opinião Em relação a tudo isso? Você caiu no bait Do fake news Da Zerp? Você caiu? Você acreditou de fato? Ou você já sabia que era meme? Deixe a sua opinião nos comentários E bora debater Sobre essa notícia Bizarra Que continua a crescer Da Belle Delphine Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui do canal A gente posta dois vídeos por dia Então fique de olho Na central, beleza? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E cuidado com a Herpes Falou Tchau 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 Obrigado.